A operação foi realizada no início dessa noite na cidade de Campanário e tudo começou quando a polícia militar realizou uma abordagem ao motociclista que passava pelo local. Com ele foi localizada uma pequena quantidade de produto entorpecente. O mesmo, ao visualizar a nossa equipe, ele evadiu, nós acompanhamos de imediato e abordamos. Neste momento, submetemos o mesmo a uma busca pessoal. Tendo em vista a sua reação totalmente suspeita e em local totalmente suspeito, de acordo com as denúncias, foi abordado e localizado com o mesmo uma substância pedra de crack. Bem como afirmou que teria comprado a droga, nós deslocamos até o local informado e abordamos o outro, segundo o autor. O mesmo, a princípio, reagiu de maneira totalmente suspeita, certo? E neste momento, as equipes começaram a efetuar uma busca, tanto no seu domicílio, tendo em vista que o mesmo já estava sob flagrante delito. Ao todo, foram 121 pedras de uma substância semelhante a crack e 41 buchas de maconha. Os materiais foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Teoflotone. Localizamos no exterior da casa, no quintal, uma quantidade, um recipiente plástico contendo uma quantidade vultuosa de pedra de crack. E ato contínuo, nós acompanhados da diretora do autor, adentramos a residência e tivemos êxito em localizar mais um outro recipiente contendo 41 buchas de substância equivalente a maconha. Os conduzidos têm 24 e 36 anos de idade, ambos moradores da cidade de Campanário. De acordo com a polícia, um deles já é conhecido nos meios policiais. O segundo autor já é um conhecido da polícia, inclusive já tirou, cumpriu pena por associação criminosa. E em virtude das denúncias anônimas, bem como aí dos relatórios de denúncia via 181, diz que denúncia, a gente já tinha informações aí de que o mesmo estaria na traficância de entorpecentes. Então, já é um conhecido da gente. O segundo, apesar de também ser conhecido, era apenas usuário e afirmou e confirmou essa informação. A 찾아vação.